A Câmara Municipal de Duque de Caxias realizou em seu plenário, nesta quarta-feira, dia 14 de junho, uma audiência pública com os fazedores de cultura no município. A audiência foi convocada pelo presidente da Comissão de Educação e Cultura da Casa, vereador Alex Feitas. Você acompanha como foi essa importante audiência pública através do nosso portal tvprefeito.com. Alex, você teve a iniciativa de convocar essa audiência pública, poder público, sociedade civil organizada, fazedores de cultura aqui nessa tarde, debates intensos sobre investimentos acerca de políticas públicas de cultura no município de Caxias. Qual é a avaliação que você faz dessa audiência pública hoje? É muito gratificante o meu mandato poder proporcionar essa audiência pública com a cultura, discutir a cultura na cidade. Nós que entendemos que as questões de educação, cultura, elas têm que estar alinhadas, tem que ter uma certa organização. Nós precisamos ouvir a sociedade civil, ouvir o Conselho Municipal de Cultura, o Executivo, a Secretaria de Cultura. Parabenizar a Simone também por estar à frente dessa Secretaria como Secretária de Cultura, foi nomeada agora. E essa audiência pública foi para que a gente possa ter uma interlocução entre a cultura do município, os fazedores de cultura, o governo, essa Casa Legislativa. Eu, como presidente da Comissão de Educação e Cultura, entendo que há muita necessidade de o município de Duque de Caxias respirar cultura. Eu já vou sair daqui, pedir uma audiência à Secretária de Cultura do Estado, a Daniela Ribeiro, que ela é do município de Duque de Caxias, e reivindicar os projetos culturais, as intervenções de investimentos na cultura para os adolescentes, para os jovens. Eu que tenho grandes projetos de lei, lei aprovada, da questão do muralismo, dos grafites da cidade, tenho a lei aprovada. A questão das minhas emendas impositivas, que é a construção da sede da Academia Duque Caxiense de Letras e Artes daqui de Duque de Caxias, da criação também, da construção da sede, da questão do negro, das lutas da nossa classe, de Zumbi dos Palmares, a Luana Frente, dessa questão, e outros e outros projetos de lei, assim, de minha autoria, que a gente colocou aqui nessa casa, na questão de todas as escolas do município poder contratar um animador cultural para a gente resgatar aquele projeto antigo dos CIEPs, onde o Leonel Brizola implementou, junto com o Darcy Ribeiro, os CIEPs aqui em Caxias, e tinha cada CIEP seu animador cultural. Então é importante a educação e a cultura estar junto, porque esse é o nosso papel como legislador, como vereador dessa cidade, de uma cidade que tem um milhão de habitantes, de uma cidade que é muito importante no estado do Rio de Janeiro, e nós estamos aqui exigindo, pedindo ao Executivo para que force mais investimentos na questão da cultura no município. Então, eu fiquei muito feliz com essa reunião que foi feita aqui, eu acredito que a gente vai ajudar muito como Secretaria de Cultura e dizer que a gente está aberto a qualquer dúvida, a qualquer esclarecimento. Para mim foi muito satisfatório. Todo mundo, eu quero que todo mundo esteja dentro desse novo projeto aí, todo mundo vai receber. A gente está contando aí com esse dinheiro para pagar todo o fazedor de cultura. É muito importante que o pessoal da cultura tenha esse conhecimento do que está se passando durante a obra, de todos esses entraves que nós temos com o órgão financiador, que é bem delicado, bem detalhoso, todo o processo que a gente tem que cumprir para que consiga trazer esse recurso para cá. Por mais que a gente tenha uma abertura muito boa com o governo federal, com o próprio governo do estado, é importante a gente estar criando documentos e fazendo material para que consiga chegar lá de forma fácil para que facilite a liberação desses recursos e tentar explanar ao máximo o avanço da obra para que não gere nenhuma dúvida em relação à população da cultura. Em relação a essa obra do Teatro Robo Cortês, existe já um prazo para a entrega dessa obra na cidade? Sim, como eu relatei ali na audiência, a gente está trabalhando no final de agosto, prazo contratual que nós temos. A gente está lutando o máximo para que na primeira quinzena de julho a gente já possa ter surpresas e estar entregando essa tão sonhada reforma do teatro para a população. Então, hoje a sociedade civil tem uma preocupação muito grande de como vamos chegar na ponta, o maior número de fazedores, garantindo uma grande expressão cultural da cidade e, ao mesmo tempo, tentando entender o que é o plano municipal de cultura, o que é a vocação da cidade para ser investido. Isso tudo não pode deixar o governo a cavaleiro de lado para os investimentos que são da própria cidade. A gente convida essa Câmara de Vereadores para lutar pelo 1% da cultura, que o orçamento da cidade de Duque de Caxias, isso tem que ser discutido aqui no plano plurianual, na LDO, que 1% do orçamento seja investido na cultura.